Ronaldo José da Silva, 2014, iniciou ano de eleição. O que muda na vida do trabalhador? Veja bem, Chico, há uma expectativa, cada eleição, ou seja, para perfeito, ou seja, para governador, e nesse ano nós temos uma hora diferente, é para presidente. Então, todo trabalhador, todo brasileiro, tem uma expectativa que quando assume um novo presidente ou esse presidente, ele seja reeleito, há uma expectativa que vai ser melhor. É isso que existe no pensamento do trabalhador e nós também como representantes da categoria temos uma perspectiva que aquele ano vai ser melhor, que aquele presidente eleito ou reeleito ele vai fazer o melhor de si possível. É lógico que nós sabemos que só o presidente não tem como fazer, porque ele tem muitas pessoas que segura. Talvez um presidente da república tenha vontade de fazer mais, mas não pode, porque tem a Câmara, tem o Senado, tem muitas pessoas que alavanca aquela vontade daquele presidente. E para o nosso trabalhador, a expectativa é que cada presidente que seja eleito melhore para ele, melhore as condições de saúde, melhore as condições até de reivindicações salariais, do salário mínimo, enfim, tudo aquilo que o nosso trabalhador e até o empresário também, porque não é só o trabalhador, veja bem, o empresário também tem, ele fica de olho naquele presidente que vai ser reeleito. Ele fica apostando que aquele ano, para aquele tipo de empresa dele, as coisas vão evoluir mais. Então, eu te digo, cada eleição, seja para governador ou seja para presidente, principalmente para presidente, há uma expectativa não só do trabalhador, mas do nosso empresariado no todo. Agora, Ronaldo, nós temos aí, neste ano também, a Copa do Mundo e o setor de transporte, ele vai ser muito movimentado. Veja bem, Chico, é o setor de transporte, principalmente na aviação, né? Já está sendo uma especulação aí de altas de preço, de locomoção de pessoas de um estado para outro, né? E no transporte de passageiros também, principalmente nos ônibus, acredito que vai ter essas condições, porque aquelas pessoas que não podem ter condições de pagar uma passagem mais cara, vai fazer uso do transporte coletivo, né? Tanto da intermunicipal como da interestadual, principalmente interestadual, certo? Eu acredito que seja uma aposta também dos empresários do transporte coletivo, que vai ser bem melhor do que o ano passado. Agora, Ronaldo, ainda falando sobre futebol, o Maringá, o Maringá Futebol Clube estreia contra o Curitiba no domingo e a torcida de todo o Maringaense, né? Olha, é muito importante, Chico, o Maringá estar participando, porque eu sempre me cobrava, poxa vida, o Maringá é uma cidade tão maravilhosa, é bastante conhecida no mundo, no cenário nacional, no internacional, e nós não temos um time que represente a cidade. Eu lembro muito bem, com saudade, né, saudoso, quando tinha o Grêmio, né, que o Grêmio disputava campeonato estadual, campeonato nacional, e repercutia o nome do Grêmio em todo segmento. Infelizmente, não sei se é para o lado político, não sei o que aconteceu, isso deixou de acontecer. Tínhamos dois times aí disputando para subir, subiu o Maringá Futebol Clube, é isso aí, né, e vai disputar, quiçá seja um time que realmente represente a cidade. Nós sabemos que para manter uma equipe de futebol não é fácil, isso exige que o grupo empresarial da cidade e outros grupos tem que estar investindo, caso contrário, hoje para você assistir um jogo, você vê aí que pelo que o trabalhador ganha, se você tiver que pagar aí 40, 50 reais por partida, dentro do mês, o cara não vai poder ir quatro vezes no jogo dentro do mês. Então, é importante que tenha um time, mas também é importante que esse time dê condições para que as pessoas, que os torcedores também, possam assistir vários jogos. Nós temos aí de 19, é um jogo muito bom, nós sabemos que Curitiba é um time que está sempre, começa a ficar pegando, mas sempre vai para as cabeças, né, vai disputar tanto Curitiba como o Atlético Paranaense. Então, e Maringá também hoje, como Maringá, Londrina também, tem o seu time que está disputando, mas a gente, como Maringaense, a gente tem que torcer para que o futebol de Maringá também evolua, evolua bastante, para que leve o nome da cidade, não só no cenário estadual, mas também no cenário nacional. Maringá, Londrina, 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 Lond